Hey, deixa o like, compartilha e divulga o vídeo, e me segue nas redes sociais, eu tô com um desafio pra vocês. Cada 50 seguidores que eu pegar lá no Insta, eu vou fazer um vídeo extra aqui pro canal. Fica o desafio. Haganezuca, eu vim aqui pegar minhas novas espadas. Ah, ah, Mestre Tengen. Desculpa, eu acabei dormindo até a mais tarde de hoje. Aqui, tô de novo. Bem, as suas espadas já estão prontas. Eu vou buscá-las daqui a pouco. Eu passei a noite toda terminando elas. Ah, que droga. Me desculpa, mas eu acabei esquecendo de colocar a minha máscara. Acordei no meio das pestas. Venha, entra. Sinta-se em casa. Elas tão ali no fundo, é só ir pegar. Ah, Mestre Tengen? Olha, sem pressão, assim, apenas por curiosidade. Mas o que você acha de poligamia ou algo do tipo, hein? Ah, que? Estou sempre aberto para novas experiências. Que isso, hein? Meu peitoral. Trabalhando na Forja, tá dando boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.